O rei é ele Toda honra e glória é pra ele Ele é a estrela da manhã O leão da mente e julgada Ele é exaltado entre as nações Grande e poderoso da saudade É a semente da mulher Pro mundo de trevas ele é luz Creio que você já percebeu Estou falando de Jesus O rei é ele, o grande é ele O mundo maravilhoso aqui é ele Quem cura é ele, quem faz é ele Tudo que é de pouco procede dele Quem tem é ele, quem manda é ele O libertador aqui é ele Ando com ele, preciso dele Toda honra e glória é pra ele Ele é o unigênito de Deus A rocha ferida e beribá Ele é o adão número dois É a nuvem para nos guiar É a fortaleza dos fiéis Ponte para o homem saciar É o cordeiro que morreu Mas é o leão que vai reinar O rei é ele, o grande é ele O maravilhoso aqui é ele Quem cura é ele, quem faz é ele Tudo que é de pouco procede dele Quem tem é ele, quem manda é ele O libertador aqui é ele Ando com ele, preciso dele Toda honra e glória é pra ele O rei é ele, quem faz é ele O rei pra ele , quem faz é ele